Vamos lá, gente, é isso aí. Ah, chegou, vamos sempre fazendo sucesso, vendendo. É gravando três vezes, no fim de semana passado, bárbaro. Muita gente na porta. Esse fim de semana, dobramos a equipe pra atender melhor. Semana passada, estamos em 25 funcionários. Vamos dobrar a equipe pra atender melhor. Sábado e domingo, isso aqui tá um colírio. Então, vamos agora aos preços. Esse blazer aqui... Esse blazer aqui... A R$ 149,00 em italiano. Italiano, detalhe dos botões, gente, R$ 149,00. Na compra desse blazer, não vai pagar a calça. Tem o terno marinho e o bege, tá lá. Pelo mesmo preço, R$ 149,00. R$ 149,00. O terno também é italiano tropical. Vem cá, Roberto, agora vamos pra aquela camisa social que tá com preço muito legal. Tem nestas cores básicas aqui que você está vendo por R$ 14,90. O mesmo preço você vai pagar nestas aqui. Olha, o pessoal abaixou o preço de um montão. 15 mil peças. É pra você levar de monte. Lisas, assim, a R$ 14,90 via Europa e Estados Unidos. E as parcas, Roberto? Vamos fazer uma promoção aqui nas parcas? Vamos abaixar um pouquinho. Levando duas, vai pagar R$ 60,00. Levando duas, R$ 60,00? Uma é R$ 39,00. Não, R$ 58,00, então. R$ 58,00. Duas, R$ 58,00. Porque já falou, R$ 58,00, tá fechado. Tá falado. Então é isso aí. Promoção na Regerro, só neste sábado e domingo, das 10 da manhã até às 6 horas da tarde. Rua Padre João Manuel, 808, no Jardim. Espina com a Lorena. Com o estacionamento para o telefone. Estacionamento e a equipe maravilhosa. Sábado e domingo, vem com calma. Vai ter uma filinha, mas a gente vai ajeitar pra todo mundo. Meia, quatro, quatro, cinco, sete, cinco. O recado tá dado. Ah, é manga curta. Não esquece, não esquece. Ele fala demais. Na compra de três, vai ganhar uma.